Eu Sou O Que Passou Mas se calor foi o endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra, mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa porque o céu vai reagir Tem alguém que trabalha por você Não importa o que passou Você sabe o endereço certo onde deve ir Mesmo se arrastando vai clamar E o céu vai reagir Mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes, essas guerras tem deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar e o céu vai reagir Passou o que passou Mas se calou Foi ao endereço certo O céu registrou Cada lágrima derramada Sem palavra Mas a semente foi lançada O céu vai responder Agora descansa Porque o céu vai reagir Tem alguém que trabalha por você E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando vai clamar E o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras têm deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar E o céu vai reagir Tem o céu se movimentando por você Sua reação vai fazer o céu morrer Clamando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Buscando e o céu reagiu Madruga das frias e o céu tá registrando isso Clamando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Aqui nenhum clamor passou Desapercebido E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando vai clamar E o céu vai reagir E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras têm deixado Mas ainda assim nada pode interferir Você vai clamar E o céu vai reagir Em nome de Jesus Clamando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Madruga das frias e o céu tá registrando isso Clamando e o céu reagiu Chorando e o céu reagiu Buscando e o céu reagiu Aqui nenhum clamor passou Desapercebido Aleluia Relevo os meus olhos Para o monte De onde me virá o socorro Socorro vem do Senhor Que fez os céus Que fez a terra E Ele está aqui com você E Ele tem suprido a tua necessidade Ele tem te guiado no dia mau Ele tem te protegido De dia, de noite E Ele é contigo E o céu está reagindo ao teu favor O céu está reagindo ao teu favor Ah, mas estão me validando O céu está reagindo ao teu favor Estão dizendo que eu não vou conseguir O céu está agindo ao teu favor Estão dizendo acabou Mas o céu está respondendo O céu está reagindo aqui nessa noite Sinta esse poder Sinta essa nuvem de glória Sinta essa luz O céu está respondendo O céu está respondendo Não existe cilada Não existe mentira do diabo Você vai dizer assim E não importa o que passou Você sabe o endereço certo Onde deve ir E mesmo se arrastando Vai reclamar O céu vai reagir O céu está reagindo aqui E mesmo fraco e esgotado Tantas marcas, cicatrizes Essas guerras sem deixado Mas ainda assim Nada pode interferir O céu vai reclamar E o céu vai reagir O céu reagiu aqui nessa noite Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo Obrigada Uma salva de palmas O céu vai reagir 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 O céu vai reagir